Koshiguruma, rotação no quadril Eu abraço e controlo o pescoço do Q com meu braço direito e entro profundamente com o quadril carrego o Q no quadril e o projeto em um movimento circular usando o torso como pivô e entro profundamente com o quadril no Koshiguruma você agarra seu oponente pelo pescoço e o projeto em um movimento de giro sobre seu quadril controle seu oponente segurando pelo pescoço insira seu quadril profundamente embaixo dele e empurre para o lado o Koshiguruma tem que ser executado segurando o pescoço do adversário se você gostou não esqueça de deixar seu comentário abaixo é muito importante para todos nós clique no botão inscreva-se acione o sininho com a opção todas e não deixe de compartilhar o canal com seus amigos nos vemos no próximo vídeo Koshiguruma tem que ser executado e não deixe de compartilhar o canal com seus amigos Obrigado.